A Europa é um continente que nos trouxe várias lições, nos trouxe várias questões importantes, o berço da humanidade ocidental. Tentar entender esse processo, os problemas da Europa, os problemas políticos, sociais, demográficos, porque aquele continente passa nesse momento, é de alguma forma discutir o mundo, compreender o mundo, compreender os negócios, compreender o direito, compreender a humanidade, compreender os cidadãos. O curso sobre a União Europeia, agora em sua quinta edição, é fruto de um convênio internacional firmado pela escola com a própria União Europeia e um projeto chamado Jean Monnet. Esse curso traz palestrantes internacionais, traz palestrantes nacionais. Dois professores da Universidade de St. Gallen, na Suíça, vieram para fazer dois módulos do curso, o que também foi muito enriquecedor. Tem uma grade completamente multidisciplinar, passando por aspectos políticos, econômicos, sociais e jurídicos sobre a União Europeia. Coisa que eu acho que enriqueceu muito, não só com relação à parte da tributária, mas com a parte de direito internacional, a parte de diplomacia comercial entre os países da União Europeia. E mais do que isso, eu diria, nos deu uma visão global desse assunto. Eu espero que esse curso se repita outras vezes, porque me agregou muito como profissional.